Fala galera, você está no canal, Rodrigo Baltar. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai bater um papo sobre uma matéria que me mandaram. Bom, Activision Blizzard contrata nova chefe de diversidade que quer aumentar a representatividade no escritório e nos games. Eu recebi essa matéria aqui lá pelo Twitter, que só vem besteira lá do Twitter. E eu peço que você me siga lá no Twitter e também me siga no Instagram. É muito importante que você me siga, principalmente no Instagram, para eu poder aumentar as parcerias aqui do canal. As empresas pedem muito, então eu peço a sua ajuda. E também, é claro, se inscreve aqui no canal e dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição. O link também para o Playstation 5 esse mês vai estar aí na descrição. Tudo que você comprar nos nossos parceiros, você vai estar ajudando o canal. Nesse vídeo de hoje a gente vai ler toda essa matéria aqui da IGN Brasil. E comentar, e eu quero, é claro, a opinião de vocês sobre o que vocês acham dessa explosão de diversidade nos jogos. Isso está ajudando os jogos? A gente está tendo jogos cada vez melhores por conta dessa tal representatividade dentro das empresas? Vamos lá, dar uma olhada nessa matéria aqui da IGN Brasil. Vamos lá, vai ser difícil ler desse tamanho aqui, mas vamos tentar. Activision Blizzard, nova chefe de diversidade, quer aumentar a representatividade no escritório e nos games. Todo mundo sabe que a Activision Blizzard enfrenta atualmente sérias alegações de assédios e maus tratos aos trabalhadores inseridos em minorias. As minorias estão lá dentro da Activision Blizzard e as pessoas estão perseguindo essas minorias. A nova diretora de diversidade, equidade e inclusão da Blizzard tem algumas grandes ambições em relação à mudança de comportamento. Kristen Heinz se juntará à Blizzard e Activision a partir do dia 25 de abril de 2022 e tem como objetivo aumentar o número de mulheres e funcionários não binários em 50%. Estou animado para ingressar em uma empresa que está priorizando seu compromisso com a diversidade, equidade e inclusão e progredindo nas metas ambiciosas que estabeleceu para si mesma, disse ela em um comunicado oficial. Ou seja, se você quer mandar um currículo, se o seu sonho, como quando eu era criança, um dos meus sonhos era trabalhar na Blizzard, trabalhar no universo do Warcraft, você pode botar lá que você tira a sua foto do currículo e bota lá que você é não binário. Bem grande assim, currículo vitário não binário. Gigante! Porque você vai ter 50% mais chance de entrar dentro da Blizzard. Em um setor com sub-representação histórica, estou ansiosa para liderar os esforços da empresa a fim de construir um local de trabalho que valorize a transparência, a equidade e a inclusão, não a competência. Ok? Competência é a última coisa. Ah, cara, pô, o que você faz aí? Eu sou mestre cervejeiro não binário. Pô, você não sabe programar não, não. Beleza, não tem problema não. Você é bem transparente, igual e inclusivo. Vem aqui para mim, vem trabalhar na Blizzard. Porque acho que os caras vão gostar quando te enfiar lá no meio do Warcraft. A Activision confirmou que Ryan desempenhará um papel crucial nos esforços da empresa para aumentar o número de mulheres e funcionários não binários em sua força de trabalho nos próximos 5 anos. Os jogos têm um potencial incrível para conectar comunidades ao redor do mundo e mostrar heróis de todas as origens, declarou a nova chefe. Ok, concordo. Estão ansiosas para desempenhar um papel na expansão do cenário de talentos que trazem essas experiências atraentes para uma base de jogadores ampla. Me parece aqui que todas as empresas estão fazendo isso para pagar o pedágio, o temido pedágio da branquitude. Eles estão querendo agradar pessoas que ficam lá chorando, reclamando de tudo no Twitter. Qualquer coisa que os caras botam no jogo. Ah, é machismo. Ah, é violento. Ah, é não sei o que. Ah, não tem representatividade. Mas esses caras, no final das contas, nem jogam. Ou começaram a jogar agora. Ou isso aqui, para eles, é só mais um entretenimentozinho, como o filmezinho, a seriezinha dele do Netflix. Ou, sei lá, qualquer outra coisa supérflua que ele faça. Mas para a gente que gosta de jogo, é importante para caralho que os jogos sejam cada vez melhores. E foda-se se tem um personagem que é não binário, se tem um personagem que é gay, se tem um personagem que é trans, se tem um personagem que é, sei lá, se o jogo é violento. Foda-se. Desde que o jogo seja bom para caralho. E que isso não seja enfiado goela abaixo para a gente, como vem sendo enfiado em alguns jogos. O próprio The Last of Us 2 recebeu um race gigantesco por conta disso. Eu estava achando o jogo incrível e achei o jogo incrível. Mas quando eu cheguei em uma parte lá, que a gente descobre que o molequinho lá, uma menininha, é trans, é bi, não binário, não sei o que é. Eu falei assim, caralho, completamente forçado isso aqui. Estragou o jogo? Não, não estragou o jogo, mas é absurdamente forçado. Estragou o jogo? Absurdamente forçado. Né? Beleza, vamos lá. A nomeação ocorre logo depois que a Activision Blizzard converteu todos os testadores de controle de qualidade de funcionários contratados em tempo integral. A mudança em função da saída dos desenvolvedores da Raven Software após a desvição de pelo menos uma dúzia de contratados de controle de qualidade. Agora todos os controladores de qualidade, acho que vai ser não binário. Vai ter um setor lá. Não, vai lá no setor dos não binários, cara. É lá que você vê a parada da qualidade. A Activision Blizzard tem métodos ambiciosos para se tornar a empresa mais acolhedora e inclusiva da indústria dos jogos. Mais que a Ubi. Né? Agora, isso vai se refletir na qualidade dos jogos? Pelo que a gente tá vendo, pelo que a gente tem visto, não. Vão ficar cada vez mais bizarro, cada vez mais rosa, cada vez com o boneco dançando mais. Né? Pelo menos é isso que me parece. Isso que a gente vai ter que esperar pra me provar que eu tô errado. Mas, mas, a gente tá vendo o que tá acontecendo com a Ubi e com tantas outras. Né? Todo mundo querendo emplacar um joguinho pra adolescente, que é o bonequinho dança, que é tudo colorido. Multiplayer online com bastante diversidade. Vamos lá. Obviamente, esse progresso ocorre após uma longa e altamente pública série de alegações de assédio que destacam a cultura tóxica na empresa. Bem como maus tratos a trabalhadores marginalizados. Eu já falei aqui várias vezes, né, cara? Eu queria muito ser marginalizado numa empresa dessa daqui. Né? Quando eu era funcionário, né? Sempre quis trabalhar numa Blizzard, numa EA, numa Ubisoft, numa Nautdog. Imagina, imagina, imagina como não fica o seu currículo depois de você trabalhar numa empresa dessa. Agora, assédio sexual, eu não sei direito o que aconteceu, porque, sinceramente, eu nem li. Eu nem li, né? Mas falaram que tinha assédio lá dentro da empresa. Bom, eu nem sei hoje em dia como é que é a cultura de trabalho de lugar nenhum, né? Mas eu trabalhei, sei lá, durante 15 anos ininterruptos e eu nunca vi em nenhum lugar alguém ser acusado de assédio sexual. Eu nunca vi, né? Mas, beleza. E nem de cultura tóxica. Eu já vi muitas vezes pessoas processando a empresa, mas quando eu via o que aquela pessoa falava assim, e o cara falava, pô, esse maluco é um filho da puta, né, cara? Esse maluco é um filho da puta. Muitas vezes dava vontade de você ir lá e falar assim, não, eu estou do lado da empresa. Esse cara é um filho da puta. Eu fazia porra nenhuma. Ficava enchendo o saco, ficava colhendo material ali pra quando sair processar a empresa. Isso aí eu vi aos montes. Aos montes. Né? Embora a nomeação de Heinz ajude a resolver esses problemas, ajude não, né? Vamos lá. Parece que a Activision Blizzard ainda tem um caminho longo a percorrer. O sucesso de Kristen liderando transformações complexas com resultados mensuráveis faz dela a pessoa certa para garantir que cumpramos nossos compromissos de diversidade, equidade e inclusão e construamos um local de trabalho modelo alinhado com os nossos valores. A Activision Blizzard recentemente liquidou um processo com a Comissão de Oportunidades Iguais de Empregos nos Estados Unidos por impressionantes 18 milhões de dólares. Os fundos serão disponibilizados para compensar os requerentes elegíveis, aprimorar políticas, práticas e treinamentos existentes e contratar um consultor terceirizado de igualdade de oportunidades aprovados pelo EEOC. Apesar das exigências que o CEO Bob Kotick deixa a Activision Blizzard, a controvérsia da figura permanece atualmente. Esse cara aqui parece que era o cara que estava envolvido lá, né? Mesmo que o caso tenha sido resolvido, o escândalo de assédio de longa data, o controle de fraternidade, machista continua no estado da Califórnia por discriminação de gênero, foda-se. Eu acho isso aqui uma péssima notícia, péssima notícia. É lógico que dentro desse universo de mulheres e não binários, eles vão escolher os melhores. Espero eu. Espero eu. Eu não vejo tanto problema assim. Por exemplo, você tem uma empresa, tem uns lugares que eu trabalhei, tinha um negócio que era o menor aprendiz, né? E tinha um pessoal que vinha lá do Camp Mangueira, né? Que tinha um campo lá na Mangueira, que eles mandavam os menores aprendiz para as empresas. Era um projeto social que ajudava a galera da favela. E, cara, dali saíam os caras que eram mais trabalhadores e esforçados que eu já vi. Tu chegava lá para o maluco e falava, pô, cara, estou precisando disso aqui, pô, quebra um galho para mim. Não, é agora. É agora. Para os que, pô, vão precisar, cara, a gente vai vir aí precisar trabalhar sábado, caralho, agora. Agora. Os caras estavam sempre, ah, Baltar, mas isso daí é, você está, você está explorando os caras. A empresa sempre pagou tudo, cara. A empresa sempre pagou, né? Só que aquela porra, quando você está trabalhando em uma empresa, você sabe com quem você pode contar, né? Fala-se, pô, fulano, filho, eu não vou nem chamar. Eu não vou nem chamar, né? Porque eu sei que o cara não vai vir, né? Eu vou ficar puto. Agora, tem os caras que você sabe que você pode contar. Então, isso aí é parceria, um ajuda o outro, né? Eu sempre pensei assim, né? Comigo nunca teve tempo ruim, filho. Baltar, vão precisar trabalhar por dia tal. Foda-se, estou lá. Baltar, vão precisar dormir aqui. Foda-se, estou aqui. É a empresa que paga o meu salário. Ah, se eu não estiver gostando, beleza, eu saio. Eu saio. Uma coisa que o cara vai lá fazer uma entrevista comigo, o cara vai com a camisa do PT. Falar assim, porra, filho, eu não vou contratar esse cara porque esse cara vai me dar... O cara vai com a camisa do Bolsonaro. Fala, pô, não vou contratar esse cara porque esse cara é maluco. Daqui a pouco esse cara vai estar vindo armado aqui pra porra do trabalho, caralho. O cara que vai pra uma entrevista caracterizado de militante político, pra mim vai me dar problema. E eu não vou contratar esse cara nunca. O cara que vem lá não binário, eu falo, filho, esse cara vai me dar problema. Não bota mais sexo então nessa porra. Bota tua foto lá, acabou. Bota tua cara na porra do currículo. Não tem mais sexo, gênero. Porra, não é possível, cara. Você vai escolher pessoas pela diversidade? Ah, tudo bem, essas pessoas sofrem preconceito. Eu acredito que sofra. Eu acredito que sofra preconceito. Mas eu não acredito que eles têm que ser preteridos ao invés de outras pessoas. Então o cara tá sendo prejudicado. Ah, pô, não vou poder trabalhar na Blizz. A Blizz está abrindo, sei lá, 10 mil vagas. 10 mil vagas deve ser muita coisa. A Blizz está abrindo mil vagas. Pô, eu não vou conseguir entrar porque eu não sou não binário. Sempre quis trabalhar na Blizz. Então, pra mim isso aqui é bizarro. Isso não ajuda nada na melhoria dos jogos. Os jogos estão ficando cada vez piores. As empresas estão ficando com cada vez mais medo de colocar qualquer coisa que desagrade. Essas pessoas aí que ficam chorando, gritando, cancelando todo mundo na internet. E quem paga é quem realmente gosta de jogo. Porque os jogos estão ficando cada vez piores. Não é mais importante pras empresas contar uma boa história e tal. É passar uma narrativa bizarra do que eles querem passar. Apresentar personagens com diversidade e tal. É isso que tá acontecendo. Ou eu tô muito errado. Coloca pra mim aí nos comentários. Eu lembro que uma vez eu... Tem um cara que trabalhou comigo, não vou falar o nome dele aqui. Mas também um dos caras mais profissionais assim que eu trabalhei. Uma vez eu tava mexendo no computador dele. Tava conversando com ele. Aí ele... Pô, vou te mostrar uma foto aqui da viagem que eu fiz. E o caralho, tava mostrando as fotos. E tava ele abraçado com um cara assim. Pô, esse aqui é meu marido. Eu falei, caralho, que isso? Que é um teu marido, cara? Ele é meu marido, porra. Eu falei assim, que é teu marido, cara? Ele falou, porra, eu sou viado, cara. Tu nunca percebeu, não? Eu falei, caralho, que isso? Porra, vai tomar no cu, ele não fode. Ele falou assim, caralho, cara. Eu não sabia. Eu não sabia. Por quê? Porque era um cara... Caralho, um cara... Um cara. Ele chegava lá no trabalho, normal, como qualquer pessoa. Ia trabalhar, arrumadinho, normal, com o perfumezinho dele, da Calvin Klein. E, porra, eu nunca percebi. Eu nunca percebi. Parece que, hoje em dia, as pessoas querem te fregar na cara dos outros. Ah, não, eu sou... Não binário, filho. Eu sou... Eu sou... Meu nome é Rafael, não sei o que lá. Eu sou anarco-capitalista. Foda-se, cara, que você é anarco-capitalista. Foda-se. Foda-se. Aqui dentro, eu quero que você chegue aqui e trabalhe. E dê o melhor de você. Vai militar, vai lacrar. Lá na cara do caralho. Né? Caralho, então, hoje em dia, você tem que ter ali... Funcionário. Funcionário. Eu não sei qual é a porcentagem. Mas, caralho, a maioria, a esmagadora maioria das pessoas que eu conheço, que saiam da empresa, processavam. O cara fazia sair da empresa, fazia acordo, né? Pra sair da empresa, pra ir pra outra melhor e processava a empresa. Funcionário já processa a empresa. Então, o cara já tem um medo do caralho de contratar. Porque ele sabe que lá na frente ele vai se fuder. Ainda mais você contratar pessoas que podem te acusar de... Caralho, é... É... Preconceito contra não-binariedade. Porra! Como é que eu faço? Né? Como é que eu faço? Eu gostaria até de entender realmente o que aconteceu dentro da Blizzard, cara. Porque eu duvido muito que as coisas sejam tão bizarras. Tão bizarras quanto as pessoas falam por aí. Eu duvido muito. Eu duvido muito. Eu acredito que deve ter crowns. Né? O cara chega lá, filhão, vai todo mundo trabalhar nessa porra aqui. Isso aí eu acredito que deve ter. Agora, assédio sexual, orgia, essas porra aí que nego fala. Cara... Pelo menos eu nunca vi isso em nenhum lugar que eu trabalhei. Né? Eu nunca vi isso em nenhum lugar que eu trabalhei. E eu acredito que essas empresas aqui serão prejudicadas, né? A qualidade dos jogos e de tudo que elas vêm fazendo, né? Por conta disso aqui. Querem enfiar a goela abaixo? Diversidade, equidade e inclusão. Que, ok, eu acho que tem que até ter lá. Porra, não. O pessoal sofre preconceito. Beleza. E tal. Mas tá ficando uma parada bizarra. Bizarra. Tem que aumentar em 50% o número de funcionários não binários. Não sei. O cara que é não binário se fode. Não, você é não binário. Você só pode ir lá concorrer com os caras que sabem pra caralho mesmo. Ah, porra, cara. Eu só queria começar a aprender aqui. Não, você é não binário. Não. Então você vai ter que concorrer com o programador pica lá. O cara que tem 15 anos de curso, filho. Vai ter que entrar lá no outro negócio que é muito mais concorrido. Então, filho. A dica que eu tenho pra você é vira não binário. O cara vai falar assim, porra. Aí tu vai chegar lá e vai falar assim, porra, eu sou não binário. O cara, porra, tu não é não, filho. Tu tá com a cara de que tu pega as mulheres e que tu é igual uma mãe falei. Tu tá de cara que faz tudo e é blonde. Aí o cara, não, eu sou não binário, cara. Porra, então prova que tu é não binário. O cara, tu fala, caralho, como é que eu vou provar que eu sou não binário? Cara, eu tenho todos os discos singles da Beyoncé. O cara, eu falo, caralho, agora tu provou que tu é não binário, filho. Vem, vem comigo que tu tá contratado. Eu não sei como é que vai ser esta porra, mas coloca aí nos comentários o que vocês acharam disso. Eu sei que querem ajudar as pessoas e as pessoas têm que ser ajudadas, né? Mas é foda. É foda. Às vezes você contrata o cara ali, o cara é bom pra caralho e tu vai descobrir que o cara é não binário. E eu nem sei o que é não binário. Sei lá, depois de anos trabalhando, igual o meu caso. Eu tava trabalhando lá, sei lá, três anos. Eu fui descobrir que o cara era gay. Porque o cara me falou. Entendeu? Eu acho que pra você trabalhar em algum lugar, você tem que ter postura. Profissional. Profissional. Aqui dentro eu tô aqui pra trabalhar. Foda-se o que eu sou lá fora. Se eu entro ali, cumpro o meu horário, trabalho, entrego meus projetos, tudo certinho, respeito as pessoas que trabalham comigo. Ok. Só isso que importa pra mim. Então, pessoal, é isso aí. Coloca a opinião de vocês aí embaixo. E... Tamo junto. É nóis. Um grande abraço. Até a próxima. Fui.